A tradição de cantar os reis ainda se mantém por monção. Diversas coletividades do Conselho andam de porta em porta a cantar para angariar algum dinheiro. É muito linda, faz-nos recordar tempos antigos e essas coisas nunca bem acabarem. Isto é sempre uma ajuda para as nossas despesas, para sustentar a associação durante o ano. Quantos elementos acostumam a andar da associação? Cerca de 15, 20 pessoas. Até agora temos sido recebidos muito, muito bem. Pela parte de longos balos por o que fizemos, fomos muito bem recebidos. E ontem andámos aqui por Tangio e fomos muito bem recebidos. Oferece-nos de tudo e mais alguma coisa, além de nos darem o donativo. Oferece-nos de comer, oferece-nos de beber e ainda nos diz muito obrigados porque vê-se muito pouco os grupos agora a cantar as janeiras, a manter esta tradição. Acho muito bem, é pena que tenha ficado esquecido por muitas terras e estou muito agradado por terem voltado e por terem melhorado a qualidade e aumentado o número de cantores. Entre 6 e 15 de janeiro, um pouco por todo o Alto Minho, ouve-se cantar o reis. Entre 6 e 15 de janeiro, um pouco por todo o Alto Minho, ouve-se cantar 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 o Alto Minho. Então, vamos lá.